Oi gente, começando mais um vlog aqui do canal pra vocês, continuando lá sobre Indiana. Esse dia aí a gente acordou bem cedinho pra dar uma volta no bairro que o Matt morava, né, e aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês das estradas, casas, a gente passou em bastante lugar legal, e a gente tá indo tomar café e depois nós vamos visitar um museu que é tipo o museu da história de criança, assim, pra criança, né, mas que o Matt ia muito com a escola dele e ele quer me mostrar, então bora lá. Nessa hora paramos pra tomar café no Bobby Evans, que é um lugar que o Matt vinha muito com a família dele, e gente, que panqueca maravilhosa, olha o tanto de syrup, de maple syrup que eles deram pra mim, tipo, três copinhos, muito gostoso tomar café nesse lugar, sério. Tchau. Gente, o Connor Prady, eu acho que é assim que fala, ele é um museu em Indiana, um museu de história a céu aberto. Ele abrange, na verdade, natureza, história, geografia, e é um lugar muito interativo e muito, assim, eles têm um cuidado, né, com a história local sobre Indiana e sobre os seus conhecimentos, então as crianças se divertem muito lá dentro. Gente, esse museu é muito grande, assim, não, você não vai se sentir muito cansado de andar. Por ser um museu externo, eu achei ele gigante, sabe, muito grande, cheio de curiosidades, de histórias, e tem o pessoal que trabalha, né, dentro dessas casinhas, e eles ficam contando histórias. Mas não é todas as casinhas que estavam com o funcionário contando as histórias locais, né, mas a maioria, assim, que a gente passou tinha alguém contando a história, né, do lugar, o que que eles faziam, como essa senhora estava interagindo com as crianças. que eles ficam com as crianças. O que é isso? 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 O que é isso?